Vamos chamar no Vale do Aço lá porque a Polícia Militar faz buscas para identificar a motivação e a autoria em primeiro lugar, né? De um homicídio registrado na madrugada dessa quarta-feira. A ação criminosa aconteceu no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga. O Marcos Lesta tá chegando aqui com a gente ao vivar, se é feriado, mas o Marcos tá comigo aqui. Marcou no relógio ontem, 11h59, mas eu vou falar pra você. Boa tarde, a informação, Marcos. Nico, boa tarde, boa tarde pra toda a nossa audiência do Balanço Geral, nesta quarta-feira, feriado, né? Dia da Consciência Negra. Olha só, Nico, a Polícia Militar foi informada que disparos de armas de fogo estavam acontecendo, né? Ali no aglomerado da Rua Amazonita, no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga, que uma pessoa havia sido baleada. Militares, então, foram até o endereço e, próximo a uma residência, encontraram três cartuchos 9mm. A vítima foi identificada como Rafael Ferreira, 31 anos. Ele foi socorrido por vizinhos e levados para a UPA, a unidade de pronto atendimento. Rafael, segundo a PM, foi atingido com tiros na região das costas. Segundo a polícia militar, em conversa com a mulher da vítima, ela estava na parte inferior da casa e ouviu barulhos de tiros. E, assim que ela vai para o lado de fora da casa, ela encontra o marido caído no chão. A polícia também fez vistorias no imóvel da vítima e encontrou, dentro de uma gaveta de um guarda-roupa da vítima, estava lá escondido um carregador de pistola 9mm. Segundo militares, Nico, Rafael já é conhecido do meio policial. Ele já foi preso em outras ocasiões por envolvimento com drogas aqui no município. E no dia 17 de outubro de 2021, ele quase foi morto aqui no município de Ipatinga. A polícia segue à procura de suspeitos e também tenta desvendar a motivação desse homicídio, registrado na madrugada de hoje no bairro Jardim Panorama. Com esse homicídio, Nico, Ipatinga já registra 45 assassinatos. O número só vai crescendo. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, tinham 27 assassinatos até o mês de novembro em Ipatinga. Portanto, já são 45 registrados neste ano no município. Eu volto contigo. E aí, Marcos, quando você traz esse numeral, que é um numeral crescente, que a gente fica assim apavorado, assustado, vez ou outra, quando está encerrando aí o ciclo, ao ano termina 31 de dezembro, vez ou outra, na última semana, o Balan Geral costuma trazer através de vocês, repórteres, ou através de entrevistas ao vivo aqui no estúdio, algumas vezes, o comando da polícia dizendo, olha, o índice de violência foi tal, 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 comparado com o ano tal, diminuiu aqui, papapá, papapá, os crimes violentos, a gente fica aqui sem saber, porque a gente não consegue mensurar se é aumento ou não. Mas uma coisa a gente pode falar, a gente não é especialista, né, Marcos? Mas aí você que está aí no dia a dia do Vale do Ars, trazendo esse noticiário, a sensação de segurança está abalada, isso é uma realidade. A violência está chegando a todo momento aqui na tela, então precisa alguém tomar uma providência no sentido de combater. Ah, mas está tendo resposta aos crimes, eu creio. Ok, o crime de homicídio muitas vezes não consegue fazer prevenção, quanto a ele, a não ser a prevenção de armas, né, aí é uma prevenção. Mas a pessoa pode fazer um crime passional, uma discussão, uma desavença no bar, não tem como a polícia prever. Naquele bar ali, depois do jogo Cruzeiro e Corinthians, vai ter uma confusão, não tem como a polícia prever isso. Mas existem estratégias, né, de ocupação de território. Marcos, dito isso, obrigado, depois você volta.